E aí galera, a gente vai começar mais um vídeo-aula, hoje a gente vai falar sobre a estrutura se, if, else, que traduzindo para o português seria se e senão. Então, onde é que eu utilizo esse tipo de estrutura? Por exemplo, se você tem uma determinada expressão, uma única expressão, um seu, que por exemplo é, se eu perguntasse se o número é par ou ímpar, por exemplo, tem o zero, que é um elemento neutro na matemática. Ou se um elemento é, se um dado é do sexo masculino ou feminino, preto ou branco, tá? Tipo, quando eu tenho certeza que a minha variável vai assumir apenas um desse tipo de valores aqui e não mais, por exemplo, a variável aqui, ela vai assumir a variável, sempre quando ela for assumir o valor 1 e um valor 2. Ela vai apenas assumir esse tipo aqui de valores, tá? Diferentemente se ela assumisse um valor 3 e um valor 4, eu já não utilizaria esse tipo de estrutura de seleção. E sim, eu utilizaria vários outros se's. É como se, é como se, é como se assim, se uma determinada variável, ela pode assumir apenas dois tipos de valores, e se ela não for o valor verdadeiro, se ela não, por exemplo, por exemplo aqui, vou fazer um exemplo muito tosco, Se a variável não for igual ao valor 1, com toda certeza ela será do valor 2, então eu realizo outro tipo de comandos aqui dentro. Por exemplo, se ela for do valor 1, por exemplo, e se ela não for do valor 1, com certeza ela será do valor 2, então eu executarei o comando 2, tá certo? Isto é, quando o domínio, lembrando aí de matemática, quando o domínio da minha variável é formado apenas por dois elementos, tá? Elemento 1 e elemento 2. O que isso daqui quer dizer? Quando essa variável puder assumir apenas dois dos valores, é meio parecido com o termo boleano, né? Verdadeiro ou falso. Mas é quando eu quero fazer alguma comparação, no qual eu tenho total certeza que ele só vai assumir um valor do tipo elemento 1 ou do elemento 2, tá? Lembrando que isso daqui é o domínio da minha variável, no qual ela pode assumir o valor 1 ou 2. Quando a gente fizer aqui, vocês vão entender um pouco melhor como é o que eu estou explicando, quando é que a gente utiliza esse tipo de estrutura de seleção. Por exemplo, eu quero, é, vou aqui colocar a questão de documentação, né? Autor, Wanderson Holmes da Costa. É a data até dia 19 de 2014. E a função é demonstrar a estrutura de decisão ou seleção, tá? Eu coloco aqui decisão if else, tá? If else. Lembrando que entre o if e o else eu coloco três pontos aqui, que será realizado certos comandos se cair no sim. Por exemplo, é, program, é, se, senão, tá? Estou achando aqui para o português. CRT, var, begin aqui e end aqui. Aquele mesmo processo que a gente já conhece, tá? Só vou escrever aqui. Pronto, eu ediquei. Dentro dessa variável aqui, eu vou colocar uma variável no qual ela possa assumir apenas dois valores, tá? Um exemplo mais preciso seria, é, sexo. Sexo seria do tipo string, né? Que é masculino ou feminino. Eu vou colocar cerca de 20 caracteres, até extrapolando, tá? Lembrando, sexo só pode assumir masculino ou feminino. Por exemplo, eu vou pedir para o usuário, é, e o nome da pessoa, né? Nome do tipo string. Colocado 50 caracteres, tá? E eu vou pedir para o usuário informar, informe seu nome, tá? Pedir para ele informar isso, nome, e também vou pedir ao usuário que, vou colocar bem espaçado, tá? Para a gente entender passo a passo no nosso código, informe seu sexo, tá? Lembrando, se ele quiser digitar algum sexo diferente, ele vai poder fazer isso. Mas, por enquanto, a gente não está caindo em estrutura de seleção, a gente não pode obrigar a pessoa a digitar masculino ou feminino. Mas, a gente pode colocar uma dica aqui. Masculino ou feminino, tá? O usuário digitar, para ficar um pouco mais claro. E aqui a gente vai verificar. Se o sexo foi igual a feminino, então, é, begin aqui na estrutura se, if, e vou colocar, escrever, o nome da pessoa, vírgula. Vou colocar um string aqui, é, é, mulher. Coloca aqui, é, mulher. Eu vou colocar outro se aqui, se esse sexo aqui, será masculino. Den, begin, end. E aqui eu vou escrever o nome do usuário e dizer, é, homem. Homem, tá? Percebam, o sexo só pode assumir dois valores, que eu vou até colocar aqui entre chaves, conforme de, como é, tá? É, o feminino e o masculino. Ele só pode assumir esses dois valores, né? Logicamente. Aí, eu, se eu quiser, eu faço dois si, dois ifs. Mas, como eu tenho total certeza que o sexo só tem dois valores para ele, então, eu troco o si, solitário, pelo seguinte. Eu, eu retiro aqui, né? Eu vou até retirar aqui, eu apago tudo isso daqui. Coloco um end, sem ponto e vírgula. E depois eu coloco um else. e coloco o begin do else e o fim do else com um ponto e vírgula, lembrando que esse daqui é uma estrutura única if else todos os dois juntos, então o ponto e vírgula tem que ser lá no final de quando eu terminar esse begin e esse n, nunca aqui se eu colocar aqui ele vai entender que é só apenas um se, se eu tirar esse ponto e vir, colocar o else, o begin e o end ele vai entender que é a estrutura se uma coisa não for vai entender a estrutura como sendo um homem, por exemplo se não é feminino o sexo com toda certeza ele será masculino então tendo certeza que ele será masculino coloco, é homem isso daqui é só para explicar a estrutura else se vocês quiserem utilizar o se como a gente estava fazendo antes, tudo bem mas é uma boa estrutura para quem tem certeza de apenas dois valores fica um código mais limpo pelo menos na minha opinião então a gente coloca aqui se for feminino eu coloco o nome da pessoa e digo que é mulher se não eu coloco o nome da pessoa e digo que é homem lembrando que isso daqui não é preferência sexual isso daqui é apenas uma forma do sexo do sexo da pessoa como é que ela nasceu sem qualquer coisa certo então a gente coloca aqui e vamos ver como é que isso daqui funciona infelizmente eu não coloquei o ponto porque o end final do nosso programa ele recebe um ponto em vez de ponto e vir eu coloco aqui informe seu nome meu nome é WANDERSON WANDERSON da costa informe seu sexo meu sexo é masculino então WANDERSON o nome da costa é homem se eu se eu colocar de por exemplo de uma mulher Maria informe o sexo feminino então Maria é mulher lembrando se o sexo for igual ao feminino ele entra aqui e diz que é mulher senão com certeza será do sexo masculino então talvez será homem é isso aí pessoal espero ter explicado isso bem a vocês e agora até os próximos vídeo-aulas que a gente vai aprender a última estrutura de seleção que é a case case off até a próxima pessoal